Professor, o que que a gente vai fazer hoje? O que que você tá fazendo aqui na praia? Ah, você já tá filmando? Já, tô te gravando. Já, tô te gravando já. Eu tô fazendo a constraternização dos alunos de 60 anos mais, na Secretaria de Esportes, e aí a gente programou uma natação com churrasco. Aham, que maravilha. Então, primeiro a gente vai nadar aqui, vamos de praia em praia, porque cada aluno tem um nível de condicionamento, então a gente vai até a primeira praia, quem quiser continuar, a gente acompanha com o caiaque, continua, quem não puder, acompanha com o caiaque de volta. E aí depois a gente se reúne. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá um dia bem bonito, apesar de estar um ventinho de sul, o mar tá, aquele é um pouco abrigado, então tem pouca onda, a Marcela tá entrando. Olha o banho. Anda de costas. Entra de costas, pessoal. Pessoal, ó, a gente vai rodar aberto aqui, porque a corrente tá jogando pra costeira, aí a gente vai até sair de cabelo morto, para lá, quem precisar voltar, volta. A gente traz um caiaque acompanhando, quem estiver tranquilo vai até pitangueiros, tá bom? A gente vai devagar, tá? E aí, enfim, vai até lá. Tô ouvindo falar sábado, domingo, se você sabe, vai ter surf lá no Bonete? Vai, sábado e domingo. Você tá com alguma programação? Eu vou pra Fuga das Ilhas domingo. Eu vou pra Fuga das Ilhas domingo, mas vai ter, vai ter o campeonato lá, amanhã por enquanto eu tô tranquilo, mas não tem ninguém pra levar, não. Eu preciso pegar o teu contato. Depois a gente marca ali, olha que isso aí. Se você quiser. Olhando aqui. Ó, a gente vai abrir um pouquinho, e a corrente não jogar na pedra, tá? Vamos lá. Qualquer coisa para, flutua e dá final de trás. Vamos até hoje, ok? Vai entrar ali no cabelo branco primeiro. A primeira está aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demorar muito eu vou dar remada, não sei se. Vamos lá. vai ficar aí só tomando banho de mar vai ficar aí beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paramos aqui agora na Praia da Pitangueiras. Marcela tá vindo nadando e trocou de caiaque com alguém, eu acho. Agora o pessoal vai até a próxima prainha ali, que é a prainha do bar Flutuante. Chamam de telhado. Vamos subindo o caiaque aqui e vamos lá. 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 Vamos lá.